Olá, o meu nome é Leonardo Ferreira, sou licenciado em bioquímica pela Universidade de Coimbra, em 2011. Nesse ano, iniciei o doutoramento na Universidade de Harvard, onde estudei imunologia, no laboratório de Jack Straminger e Chad Cowan, onde foquei na imunologia da gravidez, que é um modelo de tolerância imunológica, porque durante 9 meses a mãe não rejeita o feto, ainda que seja 50% estrangeiro, do ponto de vista antigénico, e aí descobri um novo elemento genético que controla a expressão, a produção de um gene envolvido nessa tolerância imunológica, a HLAG. Fui também o primeiro a utilizar CRISPR-Cas9, edição de genoma, em células de sangue humanas. Utilizámos células estaminais de sangue e células T para apagar o gene CCR5, que é o receptor do VIH, e é portanto necessário para que o vírus infete células e cause a SIDA. Este trabalho foi agora patenteado e licenciado, está agora em ensaios clínicos, para desenvolver um tratamento para a SIDA. Fui também parte de uma equipa que desenvolveu células estaminais universais. As células estaminais são pluripotentes, que podem dar origem a qualquer célula ou tecido no corpo humano, e fizemos-las universais, utilizando novamente CRISPR-Cas9 para apagar genes que estão envolvidos na restrição imunológica, um deles o Complexes da Computabilidade, que foi cristalizado pela primeira vez pelo meu PSC Advisor, Jack Schraminger, e também adicionamos alguns genes que estão envolvidos na tolerância imunológica, portanto, na aceitação, e alguns da gravidez, como mencionei, mas também de outros contextos. Terminou o doutoramento em 2016, e desde então, em junho de 2016, que sou um investigador pós-doutorado, nos laboratórios de Jeff Bluestone e QZ Tang, na Universidade de California e San Francisco. Aqui, continuo-me a focar na tolerância imunológica, mas não do ponto de vista do tecido a ser transplantado, para a medicina regenerativa, mas no sistema imunitário é o mesmo. Foco-me em células reluatórias T, que são células cujo papel é suprimir respostas imunitárias, mas de forma específica. Portanto, em contraste com medicamentos imunossupressivos, que desligam o sistema imunitário completo, o que depois pode levar a câncer e infecções perigosas, estas são específicas. E eu faço a engenharia genética destas células, com receptores imunos artificiais, que se chamam CARS, e desta forma posso acionar estas células reluatórias T, como se fossem nanorobots, que vão dentro do corpo, e que vão exatamente no tecido que está a ser afetado, por exemplo, no caso do tiabetes tipo 1, uma alunação no imune seria no pâncreas, mas também poderá ser por um transplante de órgãos. E, portanto, em geral, o golo de todo este trabalho é, de facto, fazer a medicina regenerativa uma realidade. Portanto, uma grande barreira é essa realidade, que é utilizar células, cílios e órgãos para produzir curas para várias doenças, e estes órgãos ou células podem ser intactos ou podem também ser modificados geneticamente, se houver uma mutação genética que sabe que causa a doença, e, portanto, fazer a engenharia do sistema imunitário para, de facto, haver aceitação de células, de várias pessoas, ou até se usam células terminais, células terminais universais, como nós desenvolvemos. Existe agora uma companhia que começou e que vai trazer isto ao mercado, através de uma das nossas patentes. Portanto, o objetivo seria de usar células terminais para gerar órgãos. Portanto, não é preciso um dador de órgãos. Os órgãos fazem no laboratório e vão ser universalmente compatíveis. E, portanto, essa é a ideia. Há cerca da Universidade de Coimbra. Eu posso dizer que foi graças a lá ter estado que a minha carreira científica se iniciou. Antes da universidade nunca tinha trabalhado em laboratório. Sabia que queria ser cientista desde muito pequeno, mas, claro, não sabia exatamente que tipo de cientista e, claro, uma pessoa não sabe se quer mesmo ser cientista, se é talhado para ser cientista antes de tentar. Então, a Universidade de Coimbra deu-me a oportunidade de começar a fazer a investigação fora do tempo de aulas desde o meu ano de calor, desde o meu primeiro ano. Portanto, o meu primeiro laboratório foi com a laboratório da professora Ana Urbano no Departamento de Bioquímica, que agora é parte do Departamento de Ciências da Vida, na Faculdade de Ciências e Tecnologia, e foi lá que lima para os meus primeiros artigos, que fiz as minhas experiências, que escrevi sobre aulas e as interpretei, desenhei as próximas e que apresentei posters e talks. Portanto, o início de uma carreira científica, se quiserem. Portanto, desse ponto de vista de investigação, trabalhei em dois mais laboratórios. A Universidade de Coimbra tem muitos laboratórios e alguns deles estão abertos a terem alunos de licenciatura, a não é se provarem que são úteis. Do ponto de vista académico, a Universidade de Coimbra também foi muito forte, à falta de melhor palavra. De facto, em Bioquímica, que é a licenciatura mais antiga do país em Bioquímica, a Universidade de Coimbra, a Matemática, a Cálculo, a Álgebra e a Estatística, era ensinada no Departamento de Matemática e não era fácil. A Física, Física 1, Física 2, Electromagnetismo, era ensinada no Departamento de Física e também não era fácil. A Química, a Química Geral, a Química Orgânica, era ensinada no Departamento de Química e assim sucessivamente. E, portanto, aquilo que era passar, a ideia é que foi um programa, uma licenciatura rigorosa. E, claro, na altura uma pessoa podia pensar, bem, eu estudo Bioquímica e estou trabalhando o cancro, talvez não precise estudar eletromagnetismo com todos estes integrais triplos ou talvez não precise estudar Química Orgânica, estou proponadamente, mas eu penso que é um programa que faz sentido e mais tarde, talvez apreciarão, que é o rigor académico, não é? E usar diferentes tipos de raciocínio para a Matemática, para a Física, para a Química, para a Biologia. Também tínhamos Biologia no Departamento de Botânica e no Zoológico. E, portanto, a ideia de que é bom ser exigente do ponto de vista académico é não só perguntar coisas que é para decorar conhecimentos, mas também para pensar que experiências é que estiveram na base de descobrir esses conhecimentos, não é? Na ciência, na investigação, não é? Não se pode ir ao livro e ver a resposta porque ninguém sabe a resposta. E, portanto, pôs-nos um pouco nos sapatos dos investigadores, foi também bastante interessante. Do ponto de vista social, é importante. A maioria das minhas memórias são da praxe, não é? São tradições que não é que há muito, se fala sobre elas, mas, no meu caso, eu penso que o principal objetivo de estas e a Universidade de Coimbra terá esta tradição mais forte no país é, de facto, as pessoas conhecerem-se, não é? E, portanto, tem que nos pôr dentro de situações desconfortáveis, na altura, mas é assim que se fazem amizades para a vida e, de facto, ao fim de um ou dois meses o curso de bioquímica tem 50 pessoas por ano e saber-se o nome de toda a gente. Ao fim de um ou dois meses é graças à praxe e, claro, outras atividades sociais. fora dessas tradições. E a mensagem, tanto como quero deixar, a Universidade de Coimbra é excelente e vocês vão entrar, já vão ver se concordam comigo se não, mas é que depois da Universidade de Coimbra, não é como educação na Universidade de Coimbra, o céu é o limite. Na altura, quando estava a terminar o segundo ano pela Ciência de Estudos de Bioquímica, que ainda tem programas de doutoramento nos Estados Unidos, Harvard, MIT, maioritariamente na costa este, que tem as escolas mais antigas, e Harvard enviou-me um e-mail a dizer que está aceito para a entrevista, e depois entrevistei e entrei, passei lá cinco anos, e, portanto, na altura eu lembro que algumas pessoas diziam, ah, os programas, justamente com o processo de Bologna, a lição de tira mais curta, não é compatível, são países diferentes, universidades diferentes, não ouçam. Se querem algo, têm que seguir em frente. E eu devo dizer que nesse meu programa de Molecule Cells and Organisms, em 2011, queríamos 23 estudantes. E alguns dos meus colegas da Universidade, não é, estivem em Harvard, MIT, Princeton, Yale, alguns também internacionais, da Alemanha, da China, da Índia, e eu nunca me senti, durante o primeiro ano que temos aulas todos juntos, que estivessem em qualquer tipo de desvantagem fundamental em relação a eles, não é, são cursos difíceis e todos sofremos por eles, mas sofremos quase que igualmente. E penso que isso diz bastante, não é, portanto, alguém que vem num sistema educativo completamente diferente, portanto, eu não estive no liceu nos Estados Unidos, estive na Escola de Grande José Falcão, em Coimbra, na Universidade de Coimbra, não estive nos Estados Unidos em qualquer universidade, mas, de facto, esse rigor académico, essa oportunidade de fazer a investigação, e esses encontros sociais, de facto, prepararam para aquilo que é considerado por alguns rankings o melhor programa de doutoramento de biologia do mundo. E, portanto, lembrem-se disso quando entra na Universidade de Coimbra, é que o céu é o limite.